O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua verdade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não voltou Já é o bastante Deus reconhecer Seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de oferir Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te quiser Pra mim E além do teu olhar Tudo que eu consigo reimaginar A riqueza que existe Dentro de você No mundo eu consigo só adivinhar Mas se eu não posso adivinhar Se o amor é o bem Se o amor é o bem Se o amor é o bem E o mundo vai entender Será O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua verdade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é o mistério de Deus pra você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não sai se o mundo ainda não voltou Já é o bastante Deus reconhecer Seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de oferir Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te quiser sair Aleluia! 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 A CIDADE NO BRASIL